Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos, né, Catoche? Ótimos, maravilhosas, bem-vindo aí. E o tema de hoje, Oi, Oi BR3 a R$1, vale a pena? Catoche, a Oi é tipo torcida, aquelas torcidas organizadas, né? Oi. Oi. Como é que é, Catoche? Oi. E segundo alguns investidores aí da Bolsa, o que se fala que a Oi está sendo, o Catoche quase caiu o cenário, que a Oi está com belíssimo desconto para comprar. Será, Catoche? Será? Será? Vamos falar um pouquinho. O Cade acabou de aprovar a venda da Oi móvel. Você sabia disso, Catoche? Tava um falatório, vai pra lá, vai pra cá. Notícia quente. Vamos falar um pouquinho mais, lembrando, pessoal, não é recomendação de compra o vídeo. Tá bom? Estude bem a empresa. No final do vídeo, eu vou te dar um presente, mas é só no final do vídeo pra você ficar até aí. Antes de mais nada, já comenta aqui embaixo, eu quero saber. Compartilha comigo aqui embaixo. Você investe na Oi? Todo mundo sabe que a Oi é um dos casos, se não o maior caso é de recuperação judicial, de reestruturação. A gente torce pra que a Oi se recupere muito rapidamente, mas tem bastante dívida e é um caso muito falado. Agora, e também se fala muito, como é que vai ficar a Oi daqui pra frente? Tem todas essas dúvidas. Todo mundo sabe que a Oi estava para vender a parte móvel. E nós trouxemos aqui, primeira linha, primeira mão, primeiro tudo, bota essa notícia boa da Oi na tela. Oi BR3, venda de ativos móveis começa a deslanchar. Tá aí, em seu parecer, obtido pelo jornal O Estado de São Paulo. Então, volta pra mim, o que a Anatel falou, que sim, que a prova vem ainda da parte móvel da Oi, desde que tenha compensação das ameaças aí de concentração, conhecida por remédios. Então, porque senão, Catochi, fica tudo na mão de um só, né? Fica tudo na mão viva, e aí não tem espaço pra concorrência. Aí não dá, né? Aí a Anatel fica de olho. Mas isso já é um belíssimo passo, né, Catochi? É hoje que as orelhinhas do pessoal da Oi tá tudo assim, ó, de pé. Porque é uma torcida, vai Oi, vai Oi, vai Oi, vai Oi, vai Oi. E a gente aqui também fala, vai Oi, vai Oi. Por quê? Porque é do Brasil. E a gente acredita nas empresas do Brasil. Agora, parou as notícias boas? Não. Nós adoramos trazer notícia boa. Coloca aí na tela. Oi, a prova venda de imóvel no Leblon, Rio de Janeiro. Esse mês aí tem a intenção de vender um imóvel da propriedade deles, que está no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. E o conselho da TELI aprovou a proposta por unanimidade. E, Carol, por que a Oi quer vender os imóveis? Né, Catochi? Por que a Oi tá fazendo isso? Pra reduzir custos, pessoal. Pra tentar fazer o quê? Diminuir as dívidas. Por quê? Há cinco anos atrás, quando a Oi entrou em recuperação judicial, ela tinha uma dívida muito grande que chegava a ir a 65 bilhões de reais. Desde então, a empresa já vendeu a Unitel por 4,2 bilhões. Torres e Data Centers por 1,4 bilhão. E a sua operação móvel por 15,8 bilhões. É de mim, né, Catochi? Nossa, que é muito grande. A afimaria. E se você caiu aqui de paraquedas ou de balão, não tem problema. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem estudar. Tem que ver os vídeos que tem no canal e acompanhar os que vão chegando. E sempre traz notícias, né, Catochinho? Fresquias. Fresquias. Mas a gente não pode esquecer o desempenho das ações da Oi. Que dê isso? Coloca esse print pra mim na tela, Catochi. Olha só, a Oi vem enfrentando dificuldades, né, gente? Como eu disse, a empresa está há um bom tempo dando prejuízo. Volta pra mim. Mas olha só, notícia de agosto, notícia boa, já tem uma notícia, uma luz no fim do túnel. Olha essa notícia, coloca na tela. De volta ao azul, Oi registra lucro de 1,1 bilhão no segundo trimestre e reverte prejuízo. A Oi, então, ela está bem próxima de finalizar a venda da parte Oi, da parte móvel dela, que é algo que ela quer muito. E ela tem um super triunfo, que é da nova Oi, que é a Vital. A Vital, ela tem 42% da companhia, gente. E ela tem uma expectativa, olha só, eu coloquei aqui, de chegar a um EBITDA de 5,4 bilhões até 2025. Que seria um crescimento muito grande, de 50% em média no ano até 2025. Notícia boa pra Oi também. Agora nós vamos querer ver, nós queremos ver, vamos torcer pra que aconteça. Agora, a operação da Vital deve ser aprovada aí pelo CAD até o final do ano. E isso seria uma saída importantíssima para o prejuízo que a Oi tem, para as dívidas que a Oi tem. Nós sabemos que a Oi, Katochi, veio com um novo seu, veio com uma nova organização, uma nova estratégia, um plano muito bom. E isso dá aquela motivation nos investidores e pra nós também, claro, a gente quer que a Oi suba, voa e decole. E isso, essa relação toda de melhoria, é perceptível na nova Oi. Coloque esse print na tela, olha só o que a gente vê. A evolução da Oi, no seu EBITDA, desde que ela entrou na recuperação judicial, até o momento que ela iniciou o plano estratégico da nova Oi, olha aí, tá melhor. Outro ponto crucial pra Oi é ela sair do regime aí, de concessão para de obrigação. Por quê? Essa migração, basicamente, ela vai fazer o que com a Oi? Não vai obrigar a Oi a utilizar serviços de cobre e, sendo assim, o que tem? Redução de custos no seu longo prazo, notícia positiva. Agora, vamos falar de uma notícia que todos os investidores estavam esperando? Coloca aí na tela, por favor, Katochi. Olha só, o CAD aprovou a venda do controle da infraunidade de fibra ótica da Oi, chamada agora de vital para os fundos geridos pelo BTG Pactual. Tá aí na notícia. Essa notícia foi um freio de mão que soltou ali um pouquinho, sabe que deu aquela soltada, Katochi? Eita! Da Oi, por quê? Era a notícia que os investidores queriam muito. E aí, as ações sobem 15%. Aí vem a pergunta, mas afinal, Carol, as ações da Oi estão baratas? O que a gente tem que fazer? O que a empresa tem, o valor dos ativos, versus o que o mercado está oferecendo na empresa? Só para efeito de comparação, pessoal, a Vital está avaliada em 20 bilhões. Após a finalização da operação da Oi com o BTG Pactual, a nova Oi ficaria com 42% da parte de fibra ótica. Utilizando o valor estimado da Vital, dessa nova parte dessa fatia da Oi, o valor seria de 8,4 bilhões. Certo, menino de ouro? Muita coisa, é dinheiro. É dinheiro, it's money. O valor é maior do que o valor que hoje a Oi está sendo negociada no mercado, que é de 6 bilhões. Então a Oi, Carol, é uma oportunidade na Bolsa? Vamos lá, gente, eu não tenho Oi, porque as minhas estratégias de longo prazo, a estratégia da minha carteira, eu não tenho ativos da Oi. Agora, não é uma recomendação de compra, mas fazendo, tem muito analista, muita gente falando, será que vale a pena comprar a Oi, a Oi BR3 a 1 real agora? Não sei, o que você acha? Comenta aqui embaixo comigo. Porém, todavia, para facilitar, a gente sempre traz o quê? Uma análise completa, porque você precisa estudar e a gente traz para vocês com todo carinho. Tá aí na descrição, é só clicar no link, é gratuito, você vai lá, a Nord Research fez para a gente, obrigado a Nord, um relatório falando, Oi BR3 a 1 real, vale a pena? É compra ou não? Vai lá e dá uma lida. Então é isso, meus amores. Comenta aqui embaixo comigo, você aí é investidor, investidora da Oi? Quero saber, boas notícias, graças a Deus, a gente quer que todas as empresas do Brasil voem muito, e você também, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus, ó, um beijo de luz, eu sempre falo e vou falar, vou ao Brasil, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.